Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a Star Sect aqui no canal do Aka, mais do que eu prazer ter vocês comigo, lembrando que essa série está sendo gravada ao vivo, vem pra plataforma roxa, o link tá na descrição, eu sempre aviso das minhas lives lá no Discord também, o link está na descrição, vem participar do Discord, galera. Galera, é o seguinte, tá, do último episódio pra esse, algumas coisas aconteceram, mas nada que vocês tenham perdido muitas coisas, basicamente, nós procuramos a Mothership, eu acho que eu cheguei a comentar sobre a Mothership, era uma missão que nós tínhamos pra fazer, de um blueprint, certo, que foi esse blueprint aqui, salvo engano, E daí desse blueprint, nós achamos esse blueprint, eu vim aqui, fiz o que tava aqui também, a batalha dessa, essa batalha aqui foi bem complicada contra os robôs, mas o lado bom é que depois de ter brincado com tudo isso aqui, nós achamos, aliás, eu não achei mais nenhum ponto, eu vou explorar esse sistema aqui, depois nós vamos vir pra esse blueprint, existem algumas coisas acontecendo na galáxia, por exemplo, Neste momento, né, a Ludic Church tá indo dar uma olhada lá no meu sistema, né, mas o lado bom é que eles estão mandando uma frota fraca, então, acho que não vai dar nada. Eu tô sentado em um milhão aqui, galera, e eu gostaria de decidir algumas coisas pra se fazer. Aqui em Forja, eu pretendo muito instalar um comércio, tá, o problema do comércio é o seguinte, ao pensar de aumentar em 50% o colony income, ele dá uma penalidade de estabilidade de 3 pontos. Deixa eu olhar uma coisa aqui, isso aqui não está com o free port ligado, né, tá desligado, então, portanto, eu não estou com os menos 3 aqui que o free port dá, mas eu vou ter que construir algumas coisas pra tornar isso aqui viável, tá, eu vou ter que construir provavelmente um negocinho desse e provavelmente um negocinho desse. O base upkeep dessas coisas é muito caro, tipo, é insanamente caro, mas é isso, galera, infelizmente a gente vai ter que lidar com isso aqui de alguma forma. Eu acho que essa conta aqui tá errada. Qual que o monte do upkeep pode ser 5 mil? Tipo, tem alguma coisa errada no jogo, porque aqui nessa tela tá falando que é 12 mil manter um 4 com o HQ, tá vendo? Só que quando eu coloco o mouse, ali tá escrito 4 mil. Vamos descobrir qual que é a verdade, galera, porque aqui, por exemplo, não, aqui não vai rolar, aqui, aqui eu tenho um 4 com o HQ. Por quê? O 4 mil é verdade, então, aquele 12, ele tá errado, tá enganando a gente, isso não leva em consideração isso aqui, ó, base upkeep. Vamos fazer um patrol, eu acho que aqui já tem having dusk e talvez eu faça algumas naves decentes. 4 com o HQ primeiro, tá, vamos clicar aqui, build, enquanto isso aí tá fazendo, tá construindo, eu também vou aproveitar e fazer upgrade nessa base aqui. Por quê? Porque esse upgrade aqui, ele também dá um de estabilidade, galera, ele também vai dar estabilidade aqui pro nosso sistema e eu acho que vale a pena. Então, mais 500k, né? Lá se foi toda a nossa grana e, por enquanto, tá tranquilo, porque a gente tá fazendo grana. Beleza. Além de, então, é isso, galera, o que que eu vou fazer, então? Eu vou vir pra essa estrela aqui, pesquisar esse sistema e depois eu vou pegar o... Cadê? Exploração, ok. Depois nós vamos aqui buscar o que isso aqui tá marcando, tá? Por enquanto eu tenho supplies, eu tenho combustível, então a gente tá tranquilo e tomara que a gente ache mais algumas coisas, tá bom, galera? É isso. A Hegemony fazendo zoeira, galera, resolveu ir lá dar uma olhada no nosso sistema, né? Fazia tempo que eles não faziam isso. Aí eles falaram, não, não vou deixar só, galera, eu vou também, vamos ver. Strong. Space Force são superiores. Oh, crap, eu vou ter que voltar pra lidar com a Hegemony. Hegemony, não faça isso, vamos conversar. Ah, meus contatos. Faça as ações necessárias. Ok? Uau, vai reduzir os favores em 20? Uau. Em 20? Isso aqui eu teria que pagar grana e um story point. Holy cow. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Ok, galera, dado a atitude da Hegemony aqui, eu vou esperar um pouquinho os dias, porque pode ser... Deixa eu ver se a Hegemony tá em guerra, eu não vou saber, né? Seu problema, eu não vou saber. Bom, eles têm hostilidade com esse planeta aqui, então pode ser que essa expedição encontre piratas ou alguma coisa no meio do caminho e acaba sendo destruída. O problema é que a frota é forte, né? Eu não sei se isso vai acontecer. Eu vou esperar alguns dias e, na pior das hipóteses, nós vamos usar nosso contato pra que eles não nos causem problemas. Ok, galera, chegando aqui. Vamos entrar nesse sistema, vamos ver o que tem aqui de bom. Achamos Dreads aqui, vamos pegar. Possível, pode ter risco, perdi alguma coisa. Nada de muito interessante. Vamos pegar tudo. Deixa esse negócio aí, porque, né, eventualmente a gente vai ser necessário. Deixa eu ver onde estão a maioria dos planetas. Vou chegar aqui. Tem um planeta aqui do meu lado. Ou não tem? What? Ah, cargo pode que tá marcado. Beleza. Vamos chegar ali pertinho. E daí eu vou usar o Survein. Vamos usar. Eu acho que eu não vou pegar os da ponta lá, mas tudo bem. Aqui tem um planeta parecendo a Terra, né? Tá. Foi bom. Vamos dar uma olhada aqui nesse sistema. 225? Não ajuda. 200? Não. 250, 225, 200 e 175. Tipo, ele é horrível. Eu nem vou perder o tempo dando uma olhada nos planetas, fazendo o Survein de fato. Mas o que eu vou fazer é passar perto de cada planeta, porque pode ser que eles tenham alguma coisa decente, tá, galera? Então vamos lá. Galera, aparentemente tem piratas aqui, ó. Não é à toa que tem essas coisinhas aqui. Provavelmente tá batendo batalha. Vamos acessar. Faz aí. Nada de muito legal. Vamos pra cá. Se não me engano tinha mais alguma coisa pra cá. Você vai vir pra cima de mim? Se você quiser pode vir. Não tem problema, não. A gente conversa. O que é aquilo ali? Habitar orbital. Out. Onde que tá? Pra cá. O que é isso? Falcon Class. Ok. Pode ser interessante. Nada de muito interessante na Falcon, galera. E ela tava difícil de recuperar, então eu achei melhor não. Research Station. Localização. Só isso aqui já valeu a pena, galera. E eu peguei Missile Blueprint Hack. Mas, em particular, eu sei de todos eles. Esse cara vai se meter comigo? Espero que não, né? Fazer esse Cavendish aqui. Faz aí. Beleza. Pega tudo. Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada. Onde que nós achamos aquele negócio? Nossa, é do outro lado do universo. Beleza. Continuar aqui olhando. Mais um Habitat. Mais um Gamma Core. Tá ok. Pode valer alguma coisa. Deixa eu fazer... Scavenger. Nada demais. E agora eu preciso ligar isso aqui e correr gritando. Porque eu não quero ficar gastando supply ali. Beleza, galera. Acho que isso é tudo. Vamos pra próximo... Pro próximo planeta aqui. Pro próximo sistema. Vamos pra cá. Let's go. Bom, galera. Eu tenho 19 dias. A chance de eu esquecer vai ser grande. Pra desfazer aqui o negócio da Hegemony. Então, vamos usar nossos contatos. Ajuda nossos contatos aí. Tome as ações necessárias. A galera desistiu, mas reduziu em 20 a minha relação com eles. Isso tá ok. Tá ok. Poderia ser pior. Poderia ser melhor. Enfim. Bom, galera. Achei uma Revenant Phase aqui. Vamos ver como é que ela tá. Ah... Me interessa. Muito. Ok, galera. Essa aqui eu vou recuperar. Eu acho que vale a pena. Vou recuperar e colocar ela de multiple. Porque eu não quero... Eu não... Eu não pretendo... Meu Deus. Onde vai? Ok. Eu não quero recuperar ela agora. Eu não quero gastar meus supplies com ela. Nem nada mais. Então, vamos simplesmente fazer multiple. Ok. Mas, é uma nave interessantíssima pra gente. Tá? Ah... Deixa eu ler. É uma phase. Geralmente, as phases requerem que você pilote. Né? Ao invés de deixar aí. Mas, mesmo assim, ainda vale a pena. Vamos sair do sol. Vamos continuar nossa exploração. Ok? Agora, esse cara resolveu invadir um... Batata bolada. Felizmente, batata bolada tem força maior do que esse cara. Então, eu posso deixar ele lá. Ele vai se dar mal. E é isso. O problema é, conforme eles vão indo e vão falhando, a minha... A minha relação com eles vai diminuindo, galera. Tá? Então, em algum momento eu tenho que fazer alguma coisa. Eu provavelmente vou levar alguns Gamma Quores pra esse cara. Pra eles ficarem bonzinhos pra mim. E vai ser isso. Mas, não agora. Deixa ele lá. Ele vai... Vai dar errado. Basicamente, isso. Eu acho que a gente já pode ir pro próximo planeta aqui, porque... Aqui não tem mais nada. É, definitivamente não tem mais nada. Vamos pro próximo sistema. Vamos nesse aqui. É isso. Como eu disse, galera. Olha só. Toda vez que eles atacam, né? Reduz a relação. Que é uma porcaria. Mas, enfim. Eles que resolvem. Galera, cheguei num sistema cheio de coisa. Usei meu poderzinho aqui pra gente ver os planetas. Provavelmente os planetas não são habitáveis. Duzentos, duzentos, cento e setenta e cinco, cento e setenta e cinco. Tipo, não é horrível, mas não é o que eu estou procurando. Não é nem de perto que eu estou procurando. Aparentemente, deve ter alguns mercenários ali. Vou dar uma olhada ao redor. Se os mercenários mexerem com a gente... Se os piratas mexerem com a gente, a gente mexe com eles. Se não, a gente continua a vida. Minor Weapon Cache. Isso aqui me interessa. Vamos pegar. Olha o que que tem. É. Só coisa inútil. Tá ok. Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Aqui tem Debris. Vamos pegar isso aqui. High Risk. Achei alguma coisa. Beleza, beleza. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Mais nada sobrevoando. Sério. Galera, vou colocar um Ground Defense aqui, tá? Estou preparando esse planeta, né? Estou aumentando a estabilidade dele para ele receber o comércio. Então, Ground Defense, 150k. Quase toda a grana que eu tenho, mas vai valer a pena, tá? Então, deixei. Que isso? Stable Location. Estou procurando mais alguma coisa nesse sistema. Não me parece que tem. Além daquele cara... Bom, tem alguma coisa perto do sol ali. Deixa eu ver o que é. Vamos ver o que é, galera. Vamos ver o que é. Que isso? Research Station. Yes. Yes. Emergência. Explora. Ah. Bom. 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 Valeu a pena, hein? Astral Class Carrier, galera. Eu estou muito atrás de uma nave dessa. O fato de a gente poder produzir ela é tipo... Insano. Insano. Pega tudo aí. Já valeu a pena a vinda, tá? Deixa eu fazer isso. Vamos procurar os debris. Alguma coisa? Um Gamma Core. Me agrada. Me agrada. Ok. Pega tudo aí. E, galera. Estou bem feliz, viu? Vamos sair daqui. Parar de torrar. Supply. Ainda bem que nós viemos aqui, de verdade. Mais um Orbital. Não. Não. O que? Sai pra lá. Tá bom. Se o cara quer se divertir, vamos nos divertir com ele, galera. Galera, eu vou levar essas naves aqui. Aí, basicamente, a gente tem que proteger a Paragon. A Paragon vai fazer o serviço. Eu, sinceramente, acho que a galera não é párea pra essa Paragon aqui não, tá, galera? Beleza. Tem um Nave Whatever ali. Vamos tentar capturar aquilo lá. A gente vai poder dar deploy em mais naves. Me agrada. E let's go, né, galera? Capturamos o negócio. Quer dizer que a gente pode dar deploy em mais coisas, galera. Tem mais 20 pontos aqui pra gente gastar. Poderia colocar você e você. Também não seria uma má ideia. Mas eu acho que eu prefiro a Carrier. Vamos dar deploy nela. Você vem pra cá. Vamos deixar o Ananias te defendendo junto com essa aqui. Acho que isso tá bom. Beleza. Deixa assim. A gente capturou isso aqui. Eu não vou forçar muito a barra aqui, não. Deixa a minha Paragon fazer o serviço. Galera, a Paragon tá insana. A Paragon realmente tá insana. Tem uns carinhas vindo aqui. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele. A galera tá focando bastante a Paragon aqui. Mas eu acho que a gente não vai aguentar desse jeito, não. Continuar desse jeito, não. Vamos lançar missas aqui. Vê se vai rolar. Menos uma, né? Menos uma. Enquanto isso, a Paragon tá brincando ali. Cara, tem muita coisa pra Paragon brincar. Não dou claro. Tô deixando ela literalmente fazer a frente aqui, mas começo a me preocupar. Vou tentar ajudar ela aqui. Tem que lembrar de não ficar muito na frente, senão a coisa vai ficar feia. Igual já ficou. Out, out. Out. A gente dispara um municilzinho ali que eu não quero tomar. Esse aqui a gente tomou. Esse aqui foi no escobre. Vamos tirar o fluxo. Out. Ufa. Se a gente tomou aquilo ali seria bem ruim, galera. Mas eu acho que salvamos a Paragon aqui. Vamos ver aqui. Ok, galera. A coisa ficou um pouco mais fácil. Mas eu confesso que foi uma briga difícil aqui. Quase morri algumas vezes. Tentar derrubar isso aqui agora. Vou aumentar a velocidade. Agora só são... Sobraram naves fracas. Então, em teoria, é pra ficar de boa. Vou tirar o escudo aqui pra recuperar mais rápido. Paragon, como é que você tá? Cheio de fluxos, obviamente. Parar. Mísseizinhos. Beleza. Vou pegar essa agora. Vou pegar o Ananias ali. Parei de tirar o Ananias por algum motivo. Vou roubar esse aqui. Menos um. O Aka Tank. Pode deixar, Paragon. Eu te salvo. Vou pegar esse meu amigo aqui. Cara, por que vocês têm um desse? Como vocês têm um desse? Não faz nem sentido. Como vocês têm um desse? Salvamos. Galera, eles conseguiram fugir com um monte de nave aqui. Eu quero perseguir eles, com certeza. Segundo em combate. Vamos levar tudo aqui que der. Tudo que for possível, nós vamos levar. Pronto. Ainda conseguiram fugir. Uau. Vamos ver o que dá pra recuperar. Por acaso, dá pra recuperar um Apogy. Por acaso. Tá? Por acaso. O que que tem aqui? Na Vessa. O que não é essa? Combat Fighter. Ok. Deixa eu ver essa Apogy. Ela tá ótima. Tá maravilhinda. Vamos recuperar ela. Recupera aí que é nóis. Pega o restante das coisas. Beleza. Tem algumas coisas bem decentes aqui. Vamos pegar. E... É nóis. Ver se tem alguma coisa que eu vou pegar. Aparentemente não. Deixa eu fazer multiple nessa Apogy. A gente vai carregar ela. E nossa frota aqui tá começando a ficar decente, hein galera? Começando a ficar decente, ok? Os caras provavelmente vão correr gritando. Eu quero explorar essas coisas aqui. Um cara nível 7 se juntou a mim. Cara, pera aí. Eu quero te usar, pô. Nível 7. Uou! Hegemony Auxiliary Blueprint. Mas eu acho que essas coisas todas a gente já sabe. Ah, que pena. Mas tá bom. Valeu a pena. Deixa esse negócio aí. Pronto, ok. Amigão, deixa eu fazer debris aqui. Vamos fazer debris. Incessa. Faz Savage. Beleza, tranquilo. Pega aí. Deixa esses negócios lá. Eu acho que eu vou ter que ir embora. Porque eu tô começando a ficar lotado de coisa, né? Infelizmente. Galera, duas... Dois pilotos aqui bem interessantes. Essa pilota aqui. Ela já está no level máximo. Contudo, ela tem Strike Commander. Ela tem Point Defense. Ela tem Impact Mitigation. Ela tem Shield Modulation. E ela tem Gannery Implants. Ela não é excelente pra pilotar uma Astral, por exemplo. Com a Astral. Mas ela é bem decente. Vai valer a pena colocar ela na Astral. E nós temos essa pilota aqui. Que ela é bem interessante pra pilotar Paragons. Por quê? Ela é cautelosa. O que não é assim maravilhoso. Eu gostaria de um piloto pelo menos normal. Ela é cautelosa. E ela tem muita coisa pra mitigar dano, galera. Tipo, muita coisa mesmo. A gente pode dar uma testada nela na Paragon. Ver se vai ficar decente. O problema é que eu tenho a impressão que daí a Paragon não vai tancar nada. Vamos ver, tá, galera? Vamos ver o que vai rolar. De repente, quando eu tiver duas Paragons. Daí vai fazer sentido. Eu pego essa aqui. Essa pilota mais agressiva. E torrando todo o Flux. E a outra é pra tancar. Não sei exatamente o que nós vamos fazer ainda. Galera, eu fiz debris aqui. Eu fiz Skarvenger aqui. E nós vamos recuperar outra Apogy. Sim! Pra quem não estava encontrando nenhuma. Nós encontramos todas agora. Eu ainda estou acima do peso? Não. Então pega aí. Beleza. Deixa eu fazer multiple nessa menina aqui. Boa! Beleza, galera. Maravilhoso. Estou feliz. Só vamos. Galera, achamos cobra LPC. High-tech. Confesso que eu não sei qual fighter é esse. Não me lembro, pelo menos. E achamos. Olha que maravilha. Midline Blue Print Package. Inclusive, agora nós vamos poder produzir Harons, Falcons, Starline, Drovers e um monte de outras coisas. Fora um monte de armas. Cara, isso aqui é muito bom. Meu Deus. Como eu queria fazer isso há muito tempo. E fora que esse planeta aqui também, galera. É um planeta bem interessante. 175%, mas tem um monte de coisa aqui. Então, bem interessante. Achei um Apple Cash aqui, galera. Vamos pegar. Explora aí. Faz escavação. Very interesting. Nada que a gente já não saiba, certo? Aparentemente esse aqui a gente não sabia. Esse aqui a gente já sabe. Esse aqui a gente já sabe. Então, só pega tudo aí. E vamos embora. Dá para fazer debris aqui? Não. Tem mais alguma coisa aqui embaixo. O que é isso? Uma navezinha. Vamos lá. Vamos fazer Scarvenger. Nada demais. Ok. Mais nada. Perfeito. O que é isso? Uma nave? É. É uma nave. Aqui na frente tem alguma coisa. Vamos ver o que tem aqui. Mais um Apple Cash. Interessante. Vamos pegar. Pera. Que nave é essa? Nave inútil. Não quero. E... Blue Print que a gente já tem. E o Asp. Beleza. Ok. Pega tudo aí. Vamos embora. Galera. Aí compensou, hein? Uau, galera. Achei um monte de coisa aqui. Vamos na Cerberus primeiro. Explora aí. Eu... Eu quero... Deixa eu só ver qual que é a Cerberus. Eu não quero isso aqui, não. Faz Scarvenger. Perfeito. Pega aí. Vamos na próxima. Drum. Ok. Pode ser que tenha um pouco de combustível. Eu não quero recuperar, não. Drum é inútil para mim. Ok. Aqui. Darylite Strike. Faz aí. Não. Não quero, não. Só pego o que é necessário. Beleza. Tem uma Phantom aqui? Sério? Ah, Darylite Phantom, né? E achei um Dominator Probe. Cara. Explorar é tipo infinito, né? Tipo, você não para. Uma mula aqui. Vamos lá que tenha coisas. Tem coisas. Mas não... Todas as coisas que a gente queria. Aparentemente uma frota inteira aqui foi destruída, né, galera? Ok, galera. Nossa Battle Station lá em Forja terminou. Isso é bom. Mas isso aumenta o upkeep aqui. Não é exatamente bom. Mas por enquanto pode ficar ligado. Lá em Batata, como é que tá? Pode deixar ligado também. Tranquilo. Então, a gente tem grana. Não, eu ainda não tenho dinheiro para colocar aqui já o comércio, tá? Eventualmente a gente quer esse comércio aqui, galera. Nós vamos precisar dele, tá? Vamos juntar uma grana então para fazer. Estou vindo nesse lugar aqui tentar procurar alguma coisa. Como é que a gente acha? Não, pode entrar aí, pô. Estou zoando. Entra aí. Ground Defense terminou lá em Forja. Maravilhoso. Ah, já achei o probe. Boa. Nossa. Uau. What the hell? Caramba, galera. Vai estourar nosso supply aqui. Holy. Bom, vamos pegar esse probe aqui e vamos correr gritando. É isso. Pegar o probe, galera. Pegamos. Vamos ver o que tem dentro dele. Nada de mais sério. Vocês me fizeram torrar esse monte de recurso para não pegar nada. Tá zoando, pô. Tá, vamos soltar um sensor aqui. Tem coisas em cima, coisas embaixo. Tem que tomar cuidado com a estrela de nêutrons. Aqui é uma estrela tripla, tá? Um sistema com tripla estrela e ainda cheia de estrela. E ainda com estrela de nêutrons. Então, só isso já complica para a gente. Beleza. Se tem mais alguma coisa, faz aí. Mais nada, beleza. Se não me engano, tem um lá do outro lado agora, né? A gente tem que ir lá pegar ele de alguma forma. Deixa eu ver. Tá no meio do negócio? Ah, como é que eu vou pegar isso? Emendi. Vou pensar aqui, galera. Um segundo. Passamos pelo meio da estrela, como o chat sugeriu. E como eu, desde o início, concordei em fazer. Vamos pegar aqui. Beleza, ok. Pra não... É... A gente gastou, tipo, 8 milhões de recursos para não pegar nada. Legal. Interessante. Agora vamos embora, né? Agora vamos embora. Ok, galera. Achei um lugar interessante. Sol amarelo. 200%. 100 e 25. 100. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer survey nesses lugares. Pode ser um candidato. Survey. Faz aí. Uou! Holy cow! Uau, galera. Lugar insano também. Meu Deus. Vamos até explorar as ruínas aqui e ver se a gente acha alguma coisa decente. Só um plasma cannon só? Ah, tá de boa. Se é só um plasma cannon, tá de boa. Beleza. Eu ainda não quero estabelecer colônia, mas... O que dá vontade de ajudar. O que dá vontade de ajudar. Explora aqui. Ou no... Pera aí um pouquinho. Ok. Vamos dar aquele F5 aqui por garantia. Ok, galera. Hora de brigar com esses carinhas aqui. Vamos brigar com eles. Vamos lá. Como tem muita nave agora, eu vou tentar usar o máximo da minha frota aqui, galera. Da deploy. Não quero vacilar com isso aqui, não. Você segue ele. Você segue ele. Você segue eu. Você segue ele. Ananias protege ele. Você aqui. Você aqui. Você comigo. Beleza. É isso. É isso? Acho que é isso, galera. Na verdade, você tá aqui, hein? Você segue ele, então. Pronto. Vamos tentar não morrer pra essas defesas aqui. E aí, galera. Já começou a insanidade aqui. Vamos usar nossos... Ok. Menos um. Vou pegar esse cara aqui agora. O bot headless da coisa já foi. Uau. Deve ter colocado as... Beleza. Já foi. Meu Deus. A Paragon tá destruindo tudo. Pera aí, Paragon. Só porque você tem um comandante nível 7 agora. What the hell? A Paragon destruiu tudo. E eu nem tô zoando. Eu não fiz nada agora. Beleza, né? Continua aí. Vamos pegar os Wreckers. Gamma Core. Beta Core. Maravilhoso. E agora vamos pesquisar aqui. Achei mais alguma coisa. Aqui não tem nada, infelizmente. Vamos fazer Savage. Por enquanto é isso. Beleza. Ok. Galera. É o seguinte. Eu vou... Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, eu já vou estar um pouco na frente. Vou fazer um corte aqui. Vou procurar, enfim. Se eu achar alguma coisa muito interessante, eu trago vocês pro próximo episódio. Se não, eu vou continuar com o plano que eu já contei pra vocês. Fazer o comércio lá nas colônias. E também de continuar explorando esses lugares aqui, tá bom? Aquele abraço do Aka. Espero ver vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.